E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui um vídeo super diferente pra mostrar pra vocês o presente que a Gameloft me enviou, cara. Mano, eu tô super feliz por ter recebido esse presente aqui, eu já sei o que tem aqui dentro. E pessoal, foi aquela situação, né, aquele vídeo que eu fiz falando que não tinha condição de eu ir pro evento que a Gameloft estaria presente. Então eles entraram em contato comigo e o que eles fizeram foi me dar uma camisa, já que não tinha como eu estar lá comparecendo. Mano, eu tô super feliz com isso, cara, de ter ganhado uma camisa da Gameloft, mano, nossa, velho. Eu agradeço demais aí, cara, Rodrigo Dias e a Maitê, que entrou em contato comigo pra poder estar me enviando esse presente aqui. Muito obrigado por lembrarem de mim e vamos lá, vamos abrir aqui, eu quero ver junto com vocês o que que tem aqui dentro, mano. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma tesoura. E galera, se liga na... Nossa, mano, eu tô muito feliz, você não faz ideia. Se liga na camisa, ó, aqui tem... Esse aqui, se eu não me engano, é do personagem lá do Gangstar New Orleans, que é o novo que vai ser lançado, o novo Gangstar. Tá aqui o desenhozinho aqui da camisa, vou mostrar a parte de trás aqui pra vocês, ó. Aqui na parte de trás tá escrito, mano, Gangstar New Orleans, tem aqui também Brazilian Trug, que eu não sei exatamente o que é. Tá aqui o Seu Launcher Party. Mano, eu tô super feliz é que tem aqui o símbolo da Gameloft também, ó. Assim que é um pouco melhor aqui, ó, símbolo da Gameloft. E cara, muito, muito obrigado a você por ter me enviado a camisa, cara, eu tô super feliz. Vou usar ela algumas vezes aqui pra poder fazer vídeos aqui no canal. Então, pessoal, foi esse o vídeo, vocês curtiram, deixe seu like, é super importante, cara, se inscreva aqui no canal. Vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!